E aí, meus lindos? E aí, minhas lindas? Fala aí, cara. Ah, e aí, cara? Tudo bom? E aí, cara? Rapaziada, é o seguinte. Eu e meu irmão, como a gente já comentou pra vocês em outro vídeo... Ah, antes, deixa o like, se inscreve. Tamo junto, eu sou o Vini, o Fábio, meu irmão. É nóis. E como a gente comentou no outro vídeo, rapaziada, a gente investe em alguns jogos. E tem um jogo que meu irmão joga muito. E aí, como eu tava com uma graninha aqui, eu falei, pô, vou investir. Então a gente vai botar 4 tubarão no Bombe Cripto, né não? E aí... Meu irmão quer ver se eu dou sorte. Eu não sei. Lembrando que isso daqui não é uma dica de investimento, é apenas o que eu e meu irmão estamos fazendo, né? Então a gente tá trazendo aqui pra vocês. Mas é isso. Acompanha aí, a gente vai abrir as bagaceiras loucas. Vamos ver os bonequinhos que a gente vai tirar. Tá. Meu irmão que manja dos bagulhos, o que eu faço aqui agora? Calma aí, tipo... Pucon. Quer pucon? Não. Tirar lendário, tem que comprar casa? Vou tirar lendário, então. Se eu tirar lendário, a gente faz uma tatuagem junto. Não, mas eu não falei que eu vou comprar casa. Eu falei que se eu tirar uma lendária, a gente vai fazer uma tatuagem. Nada a ver com casa, não. Não vem com essa porra aí, não. Caralho, me fudeu aqui. Já perdi meu dinheiro. É que não? Porra, o cara joga o bagulho e não sabe onde fica. Porque quando você comprar, vai já perder. Ah, irmão, irmão. Bom, ajuda eu aí a gente ajudar, né, irmão? Pelo amor de Deus, eu, hein? Eu espero que... O cara tá de brincadeira, velho. O cara não sabe nem onde fica o negócio. É, mano. Porra, tirei um comum, você me zicou, cara. Calma, velho. Vai vir uns... Porra, Fábio. Porra, Fábio. Porra, você tirar cinco comuns é sacanagem, velho. Na moral, mano. Porra, Fábio. Caralho, tu me fudeu aqui, cara. Caralho, não vou mais fazer nada com o meu irmão, não, mano. Ele me zica pra caralho. Porra, tá de brincadeira, mano. Rapaziada, aí a ideia do joguinho é isso. Eles ficam aqui, é como se fosse um... Bomberman. Eles ficam aqui quebrando as paradas e minerando. Tipo, é só você deixar aqui. É... Igual a gente mostrou aqui no... No chest. É aqui que aparece? Não, não é aqui. Tá vendo? Eles têm a estâmina deles. Então, tipo... Cinquenta... Cinquenta, cem, cento e cinquenta. É o tanto de bomba que eles têm colocado até... Até eles ficarem cansados, né? E aí, quando eles ficam cansados, você tem que deixar eles aqui em rest, né? Pra descansar. E aí, eles descansam, vai aumentando. Aí, você bota pra work de novo. E aí, eles ficam. Então, basicamente, é isso, mano. Você não faz... Por que... Por que eu tô parado? Tá parado, não. Todo mundo trabalhando, porra. Então, basicamente, é isso, mano. Mano, o jogo é isso. Você entra com um valor. A gente... A gente entrou com cinco. Mais tarde, a gente vai complementar com mais cinco. Pra ver se a gente dá sorte. E aí, é isso, mano. Você deixa eles fazendo. Explica mais ou menos pra galera, assim, tipo... Se eles quiserem entrar, assim... O que você recomendaria? De, tipo, quantos bonecos? Porque o meu irmão falou que tem várias opções. Você pode começar com cinco bonecos, que é o que a gente tem agora. Você pode começar com dez, que é o que a gente vai comprar daqui a pouco. Quando a gente transformar o restante do dinheiro. Pra colocar dez bonecos. O meu irmão tem quinze. Tem quinze. Não, o meu irmão tem pra cacete. Aí, tem um monte de bonecos. Só que, teoricamente, o tanto que pode... É, o tanto que pode ficar fazendo são quinze. Então, tipo assim... Você bota quinze. Aí, eles... Pá, cansou. Você bota pra descansar e bota mais quinze. Então, tipo, o meu irmão já tem uma quantidade absurda pra ficar fazendo isso. Se o cara quiser começar. Quais são os valores, mais ou menos? A gente que investiu quatro mil, a gente conseguiu comprar dez bonecos, certo? Certo. Se o cara quisesse... Pô, não tenho quatro mil reais pra investir. Mas eu queria começar nesse joguinho pra ganhar alguma coisa. E que... Como é que ele faz? Com cinco bonecos, por exemplo? Então... Como ele supera uma atualização de algumas horas. Pegue... Fazer igual o meu irmão. Foi... Uma vez. Você paga uma taxa bem. Pra abrir. Ou você abria de um... Pagava a taxa bem. Pra abrir. Ou você abria de dez. É isso. É isso. Dava de um. É que basicamente, pra vocês entenderem, você tem que fazer todo um processo. Então você tem que criar a conta no MetaMask. Criar uma conta no Binance. Passar o dinheiro pro Binance. Compra no BNB? Você compra o BNB no Binance. Aí do Binance você compra... Aí do BNB você comprou... Você transfere pra... É... Becoin? É Becoin? Transfere pra Becoin. Tudo isso que você vai fazendo tem... São... Tem taxas. Então tem a taxa de transferência. Tem a taxa de mandar... Mandar pro jogo. Tem a taxa de comprar os bonecos. Quando você vai retirar, tem a taxa que você paga pra retirar. Porque também não adianta o jogo ficar só te dando dinheiro. E não ter nenhum lucro. Então isso tem que ter lucro em alguma coisa. Eles já tão te dando dinheiro, né mano? Se não dá dinheiro e não ganha nada, aí fica foda. Então o que o meu irmão tá falando é isso. No começo... Ele começou foi uns quatro meses atrás? Três meses? Dois meses. Dois meses atrás o jogo era bem diferente. Então não tinha como você abrir cinco igual eu abri. Então, por exemplo, eu abri o cinco. Eu paguei, sei lá. Vou dar um exemplo. Eu paguei um real pra abrir cinco. O meu irmão tinha que pagar um real pra abrir um de cada vez. Então ele pagava um real pra abrir um, mais um real pra abrir outro. Então se ele abrisse cinco, ele ia pagar cinco reais. Então era tipo um valor muito mais alto. Não é exatamente isso, mas é... Assim, basicamente falando pra te ajudar, era mais ou menos isso. E aí, por exemplo, se a galera... A gente consegue fazer uns cálculos aqui? Tipo, por exemplo, se a galera quiser começar com cinco... Igual eu comecei aqui, ó. Dei azar, tirei cinco comuns. O que a galera desenrola? Cinco comuns dá mais ou menos... Qual que eu boto aqui? Esse aqui? Tá. Então a gente comprou... A gente comprou cinco bonecos. A gente comprou 50 becoins, né? Gastou 50 becoins. Deixa eu abrir a calculadora aqui pra vocês verem. Então a gente gastou 360... 370 reais. É, dólares. 370 dólares vezes 5.5, por exemplo. A gente gastou 2.035 reais pra entrar com cinco bombas. E você pode dar a sorte de tirar um lendário, de tirar... Porque são... Tem... Várias raridades. É, várias raridades. Eu tirei cinco comuns, que são os piores dos piores. Daí tem o raro, depois tem o épico e o lendário, certo? Tem mais algum? Tem. É. Comum. Comum. Raro. Super raro. Épico. Lendário e super raro. Entendi. Então cada um desses pode jogar mais bomba, é mais rápido, consegue ganhar mais dinheiro pra você. Então, tipo, tem vários fatores que fazem eles serem raros, muito raros, lendários e etc e tal. Então, enfim. Eu tirei cinco comuns. Beleza. A galera já sabe que se eles quiserem começar no jogo, vai ter que investir 2.035 reais. E pra eles saberem quanto que eles vão tirar com cinco comuns, como é que a gente consegue fazer o cálculo? Google? Comum. 82%. Ou seja, você só vai tirar comum, tá, rapaziada? Não vem igual eu aqui, achando que eu ia tirar um lendário? 0.52. Super lendário, 0.04. Beleza. É isso, pô. Tá, e aí? O que a gente faz? É isso aqui. A galera fala que não é... Você faz o comparamento. Calma. Mas isso é uma boa base pra você saber quantos você vai tirar por dia com cada personagem. Aí você segue colocando o valor do seu... Tá, então eu vou fazer por dia. O máximo que você pode fazer é um... O mínimo é isso, gente. A média é um... Tá, o mínimo que eu vou conseguir fazer é isso daqui, galera. 0.97 becoins. O máximo que eu vou conseguir é 1.94. E a média ali que eu vou conseguir fazer é 1.46. Aqui, ó, você consegue colocar quanto você... Aí você coloca o seu valor diário e... Tá, no caso a gente tá fazendo a simulação com 50 becoins. Isso. Certo? Vamos colocar a média, né? Vamos na média, que a média é boa. 1.46. É. Tá, então pra eu recuperar meu investimento vai demorar 35 dias. É isso. Então é isso, rapaziada. 35 dias pra eu recuperar os 2.035 reais que eu investi. Tirando os 5 comuns, jogando na média. Se você fizer menos, demora mais tempo. Obviamente, se você fizer mais, demora menos tempo. Então, basicamente, nesse site aqui você consegue controlar tudo. E aí é isso, rapaziada. Então, esse é a base do cálculo que você tem que ter pra você ter noção. Esse é um dos jogos que mais estão bombando hoje, né? Se fosse pra você escolher investir, é igual meu irmão falou. Esse daqui, que é o Bomb Cripto, e o outro é o CryptoCars. É um que eu vou trazer futuramente aqui também pra vocês. E aí, rapaziadinha. Voltamos aqui para este vídeo de Bomb Cripto. Exatamente depois de 7 dias. Hoje é quinta-feira. Uma semana depois do investimento que eu fiz no Bomb com 10 bonecos. E hoje eu vou trazer pra vocês, né? Quanto eu consegui em uma semana de Bomb Cripto. Pra você que quer saber se esse jogo tá funcionando, tá dando resultado e tal. Lembrando que isto não é uma dica de investimento. Isso é só o que eu estou fazendo. Então, né? Enfim, não é uma dica. Mas estou trazendo aqui pra vocês. Vamos lá pra telinha. Então tá aqui, rapaziada. Esse é o Bomb Cripto. Antes de mais nada, vou mostrar pra vocês aqui os bonecos que eu tenho. Vocês viram que no vídeo eu tirei 5 bonecos comuns. E aí de noite eu abri mais 5. E aí saiu esse super raro, raro, raro e mais 2 comuns. Então basicamente foi isso que eu tirei. Eu vou botar pra trabalhar aqui. E é isso, rapaziada. Temos aqui eles trabalhando, né? Esses 4.23 foi o que sobrou. E agora a gente vai ver o quanto a gente conseguiu em uma semana. Eu não faço ideia quanto que é. Eu imagino mais ou menos o valor. Porque eu acompanhei até segunda-feira quanto que eu tava. Então eu tenho mais ou menos uma estimativa de quanto que eu queria fazer. O quanto que daria pra fazer na realidade. E a gente vai ver agora se foi um bom investimento. Se a gente conseguiu um bom retorno em uma semana ou não. Então partiu. Vamos lá aí. 38 Bcoins, rapaziada. Vamos ver quanto que dá. Bcoin. Cadê? Bcoin hoje está a 29.42. Então vamos fazer um cálculo aqui. 38,75 dividido por 7. Deu basicamente 5,53 por dia. Isso daqui vezes 29,67. Eu fiz 164 reais por dia. Vezes 7, que foi o tempo que eu joguei. Eu fiz exatos 1.149,71. Não foi exatamente o que eu esperava. Eu esperava que eu ia conseguir muito mais. O que salvou também foi que eu consegui, nos outros 5 que eu tirei, conseguir 2 raros e 1 super raro. Porque se eu tivesse com tudo comum eu ia estar muito mais lascado. Mas é isso. Basicamente em uma semana a gente tirou um salário mínimo ali. Então é um joguinho que dá um rendimento bom, que funciona bastante. Então é isso. Demorou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então se você gostou deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Tamo junto. Valeu!